Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Essa tá no nosso CD E é do Força do Amor, meus amores Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Não destruiu o nosso amor Ele parou pra pensar em nós Ele parou pra pensar em nós Parou pra pensar em nós E é o que? E é o que? Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Tem mais uma do nosso CD, escuta aí, ó E essa é linda Essa já dá pra começar a tomar uma, viu? A galera tá chegando agora Escuta aqui, é força do amor Escuta a lenda dessa música aí, ó Um abraço seu, um carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorada, você é amiga Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Caminhão de flores, nunca lhe diria O quanto vale este nosso amor Você é poeta sem cadete, sem papel Vejo em meus sonhos, sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Colei esse momento pra nós dois Um jantar a luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas são simples, mas bonitas A prova disso tudo é você Um abraço seu, um carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorada, você é amiga Abre mão dos sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores, nunca lhe diria O quanto vale este nosso amor Você é poeta sem cadete, sem papel Eu vejo em meus sonhos, sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Colei esse momento pra nós dois Um jantar a luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas são simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Como a noite enfeitada, um lindo jantar Sem mil intenções e um gesto de amor Eu sou seu amor, declarando que eu sou Apaixonada, muito feliz Viver esse amor, um eterno aprendiz Eu sou a resposta de um jeito tão único de se amar Por isso não deixei Pra depois Colei esse momento pra nós dois Um jantar a luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas são simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você É você É você É você Tá só começando o show de Força do Amor Pra quem não conhece ainda Esse projeto foi fundado pelo meu irmão Diego Espíndola Há seis, sete anos atrás Oito anos atrás Fundado pelo meu irmão Diego Espíndola E esse show é totalmente dedicado a ele E Acho que eu vou chorar Vou fazer uma surpresinha pra vocês Vou cantar Já Eu não sei se eu consigo não Quer ajuda? Meu DJ Puxa aí Essa é a surpresa que eu guardei Eu disse que esse show ia ser especial E quero que vocês curtam comigo Essa música aqui Quando eu te pego pela nuca Te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me põe na dança Diego! Sinto sua mão me deslizando Desviando um pouco Meu amor Nosso amor é muito Acende a chama 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 Esse cara que te ama De ser um homem Mostra esse poder Exama Que mulher Eu Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero com você Canta comigo esse Vem! Eu quero ser Um homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Eu quero ser Da sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável Isso a gente sabe como é Incomparável Eu Chama 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 Esse cara que te ama De ser um homem Mostra esse poder Essa malícia de mulher Eu 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 sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu Eu quero você Quero só Canta Pauro e Curitiba Pauro e Curitiba Eu Eu Quero ser Um homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Eu Quero ser Na sua vida Eu 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 Obrigado por nos convidar Eu junto com Angélica Espíndola Vem pra cá Angélica Agradecer a presença de cada um de vocês A festa está só começando Obrigado pelo carinho enorme Esse é o projeto Força do Amor Pra quem não conhece ainda É uma banda fundada pelo meu irmão Diego Espíndola Por isso fiz essa homenagem pra ele Ele que fez essas composições Esse nome dessa banda E eu e Angélica agora estamos com essa responsabilidade Vamos levar o nome dessa banda E o nome de Diego para o Brasil inteiro Ele vai sempre ser lembrado É isso gente Então vamos falar pouco aqui Vamos fazer mais músicas Eu quero que a galera agora Comece a beber muita cachaça Que a gente vai fazer aqui um repertório pra vocês Selecionado Agradecer a presença de cada um da minha família Meus parentes, obrigado demais Obrigado por todos Meus amigos também Vamos fazer sucesso Angélica Vamos botar essa galera pra beber Assim ó A noite passa devagar Estou aqui deitado só Num tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Vamos dançar, mãe de forró Vamos dançar, mãe de forró Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até me conhecer E agora você me escolhe Sozinho, amor Tô me deixando sozinho Tô me deixando sozinho Você não sabe o quanto eu quis Tô me deixando sozinho Tô me deixando sozinho Tô me deixando sozinho Beijar na boca Beijar na boca Dançar forró Com Angélica Espíndola Com Douglas Espíndola E força do amor Quem sabe canta comigo assim ó Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desistará Preciso de ver essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Mata Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Teu coração me aquece Em outras estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um bruto A lua e o mar O sol e amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Assim que eu serei A sua amada Assim que eu serei O seu amor Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Como um peda-lapéon Se olhar no céu azul Me dizer em nome Quem sabe quando você vai O ciúme Essa sua obsessão Pode aos poucos se deixar Na solidão O que falta Está dentro de você É só um pouco de fé E descobrir Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Como um peda-lapéon Se olhar no céu azul E dizer em nome E mais sucesso Escuta aí Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desatino Meu parceiro lindo de São Paulo Abraça Estou apaixonado A soma de três corações Estou apaixonado Acontece A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Estão vivendo acente Às vezes me pergunto porquê Quando você volta e se salta Eu vou cair mais uma vez Juliana Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz E você só pra mim Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Eita coisa boa Não para não Puxa meu DJ Solta a música pra esse pessoal Dançar muito forró Vai Em nome da prefeitura De Euricuri Meu prefeito Ricardo Ramos Minha vice Gildevânia Mello Obrigado pelo conflito Obrigado pelo carinho A presença de todos vocês também Todos os meus amigos Todos os meus parentes Galera que tá chegando aí Esse aqui é a Força do Amor Projeto Fundado pelo meu irmão Diego Espíndola Eu e Angélica Espíndola Vamos fazer muito forró pra vocês E hoje a noite promete, né? Tá só começando Com certeza A noite tá só começando, meus amores Encosta aí Gente, mandar um abraço especial aqui Pra galera que faz a Bad Sport Ponto com Tamo junto e misturado Obrigado pelo apoio Toda a galera também Que faz a Casas Marinho E abração, meu parceiro O Alas Importes Obrigado pelo apoio Obrigado por esse look Maravilhoso Amei esse look de hoje, viu? E também quero falar Dos minhas Das minhas acessórios Que eu estou usando aqui hoje Da Lisbela Arrasei Arrasei Ela me escolheu Um lindo, lindíssimo Já estou aqui usando, gente Brilhando mais Do que árvore de Natal Agradecer demais o apoio De toda essa galera, né? Puxa, meu DJ Quem conhece essa vai Essa dá pra tomar honra Meu punhado Marquinhos Toma uma forminha aí, vai Carícias e declarações de amor Que destepenham o nosso cobertor Minha cama está tão fria Se você vem e vê Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Eu quero Nada tem graça Baby Fico perdida Uh Tenho mais sucesso assim Milton Guita Quem sabe canta comigo, vai Jane, perdi você de vez Só que eu não sei o que fazer Jane, não vou querer mudar Nem vou tentar te esquecer Jane, eu não vou conseguir Eu sei Jane, o tempo não passou O que restou só da você Jane, não vou encontrar alguém Com um amor igual o seu Que o seu amor se foi De mim Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo que você for fazer Junto com outro amor Vai pensar em mim Abre só meus tios aí Valdir Dantas Flávio Espíndola Obrigado pela presença João Dantas Tem mais sucesso Vem pra cá, Jélica Fica aí Fica no meio, vai O tempo passa em a gente Vem as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Vamos dançar forró, minha gente Vai! Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra mais doer Quero morrer de ciúmes Me sentindo apaixonado Rabiscando os guardanapos Caprichando nas patadas Pra que, Uricuri? Pra que? Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na mordura de um recado O tempo passa e o dia a dia Apagando a polícia O nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Com o vazio entre nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vigiança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra que, Uricuri? E sabe claro Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro O meu grande amor E as lembranças ficam presas Na mordura de um recado O meu grande amor Sem mais sucesso É pra dançar muito forró Angélica Espino lá Vamos dançar Deus me amarece Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto lá atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você, pai, irmão Por essas e outras razões Por que que eu esquecer você Se ontem a você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Pego e a gente amar Sem ser amada Não quero ouvir falar em você Eu quero ouvir falar em você Porque é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Pego e a gente amar Sem ser amada Vamos fazer meus amores Ah, povo, eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia eu vou criar coragem Um dia eu vou criar coragem Um dia eu vou criar coragem Pesejo e paixão Sonho aguardado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Força do amor Meu coração É o coração É o coração É o amor É o amor Desejo e paixão Sonho aguardado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Simbora Simbora Essa é pra mexer com o coração Essa é força do amor Pra apaixonar Simbora Simbora Levanta a mãozinha assim, vai E deixa bem bonitinho Fica amigando, vai Ei, vou deixar como está Isso é mais uma História infinita Quem sabe até Vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida se fez por nós Mas se agora não dá mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Essa história não foi só um minuto Sem futuro tem honra Mas se agora Se agora não dá mais Esse planeta tem um minuto Esse planeta tem um minuto É Existe pra nós dois Também é muito injusto Cobrar nos Seus lembranças Seus lembranças sempre vêm Nos emocionais As coisas que eu dizia E hoje E hoje com remorso Não se pode negar Não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Caris Mas por que não ver Mas por que não ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao monte Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Caris Nananananá 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 Esse planeta de cores Nananananá 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 Esse planeta de cores Eita coisa linda, gente Agradecer mais uma vez Ao meu prefeito Ricardo Ramos A vice de Vânia Mello Obrigado demais É muito bom estar aqui, gente Na minha cidade No meu berço A cidade que tem tantos artistas, né Que muitos já passaram Traz pra cá, Léo Traz pra cá Vocês tem copo aí Pra tomar uma? Tem? Tem? Eu vou jogar aqui um copo Pra vocês, ó Do meu parceiro Do Betesport.com Meu patrocinador Aí, ó A melhor casa de aposta Do Brasil Olha aí, Douglas É pra jogar bem muito Olha Vocês querem também Eita coisa boa Betesport.com Casas Marinho Obrigado pelo apoio Obrigado O Wallace Import Tamo junto Misturado Vamos fazer mais sucesso, vai Sobrou um só Vou jogar pra onde? Pera aí Obrigado, meu prefeito Vai, vai, vai Pera aí Obrigado a toda a galera Que faz parte da organização A galera que chegou agora, ó Vai Esse aqui é um projeto De força do amor Minha gente Que briga pra pegar um copo Oxê Que é isso aí Meu DJ Meu DJ Volta Minha gente Já briga ali pra pegar um copo Caiu aqui Quem vai pegar ele daqui Vai Meu maestro Endoidou Volta pra lá Vai Vai soltar a música ali Meu maestro Eduardo Pode jogar Pode jogar aí pro povo Boné aí Cadê? Vai jogando Vai jogando Deixa eu jogar ali pra frente Me dá pra jogar lá na frente Gente, a gente tá com o tempo Bem corrido aqui Mas eu quero apresentar Minha banda Que eu tenho um prazer Prazer enorme De juntar essa galera aqui Eduardo Meu maestro Nos teclados Eu vou jogar Quem pegar Nos teclados, gente Meu maestro Eduardo Meu primo Talento enorme Esse aí é fera demais Na guitarra Meu tio Milton Guita Fogo meu pai Pai de Angélica Arrasa demais, viu? Na safona Meu amigo Meu parceiro Ficou à disposição Pra fazer esse show Comigo aqui Jorge do Acordeon Ele que é bom demais Ele que tem um talento enorme Ele disse Douglas, eu vou com você E tamo junto No baixo Júlio César Esse é fera demais Tamo junto, misturado Na bateria Ele que também é muito meu amigo Júlio Papi Esse é show demais Gente Essa banda aqui Eu formei com amigos E feras de Uricuri E eu tenho o prazer De apresentar pra vocês Então vamos parar De falar muita coisa Agradecer o prefeito novamente E vamos fazer música Só Vamos só arrasar Agora É pra arrasar os corações Chega Vamos maltratar muito Augusto Saberem Um abração pra vocês Senti no peito Amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti E o meu coração E o meu coração Me assentou do seu Pra sempre Vamos dançar Olha, Curi Vem! Meu corpo E o meu coração Senti a falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante E a saudade entre nós E o teu sangue O seu sangue E o seu sangue É um abraço E o seu sangue O seu sangue E o meu coração E o seu sangue E o seu sangue E tu não me faz lembrar de você cada instante O teu perfume e a saudade entre nós E no teu sonho, o som da tua voz Tua voz, seu amor Canta alegria Seu amor Seu amor Essa é a voz especial para a nossa tia, Angela Espírita Dona Petruzzi, abração pra você, beijo Tá dançando muito forrói, né, amor? Família Lima Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho Parabéns para a vitória em Recife Parabéns para a vitória que tá 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 em Recife Sem você não dá Liga o rádio e escuta a nossa música Never say goodbye Never say goodbye Quantas vezes eu me perguntei Se eu errei Será, será, será que não te dê valor Se eu te fiz sofrer Me perdoa agora E vamos viver uma nova história de amor Te amar, tudo que eu fiz foi pra te amar Eu sei, eu reconheço, eu entendo o seu lado Te amar, tudo que eu fiz foi pra te amar Vamos recomeçar, mas dessa vez me faça feliz Eu te prometo, eu te juro Ver você goodbye Isso é força do amor pra vocês Abaixinar o coração Fabiano, Tate, obrigado Minha irmã, Deise Um abraço pra minha família Minha mãe que tá aqui Beijo, minha linda Conta assim, vai Tô me sentindo tão sozinha Tô me sentindo tão sozinha Meu corpo inteiro Essa loucura Essa loucura que é você Vem me abraçar Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só que é você Só que é você Você Ei, deu problema Segura Deu um probleminha rapidinho aqui Vamos mandar alô, vem Simbora, vamos aproveitar Isso acontece só com nós mesmo Mas acontece, acontece Já aconteceu tanta coisa hoje Agradecer mais uma vez o prefeito Ricardo Ramos Voltou Simbora, vamos mandar um alô aqui Pra Gabi Unhas Que fez a minha unha aqui Que tá lindíssima, gente Dá louca pro esmaltes Que eu acho meu cabelo de hoje aqui Que tá perfeito BetSport E pra Lisbela Puxa, meu maestro, vai Vamos fazer música Já voltou Já tá voltou? Já voltou? Já? Não Tem mais uma só Essa e outra Simbora Então peraí Então peraí Última música Pior é essa Vamos fazer a nossa última música Que tem muitas atrações Isso Angélica Vem pra cá pra gente fazer Esse sucesso aqui Agradecer toda a galera Que ajudou a gente Pra acontecer essa festa Que maravilhosa Obrigado demais Gente, tá ali no telão Banda Força do Amor Fundada por meu irmão Diego Espíndola E Eu e Angélica Ele gravou o CD com a Angélica Sim E se Deus quiser A partir de agora A gente vai dar continuidade Vamos dar continuidade Pra quem chegou agora Conheçam muito esse projeto A gente vai Deixar as redes sociais Pra vocês aí Em breve Então Obrigado Fiquem todos com Deus E pra cantar comigo Ele Diego Espíndola Mais uma vez Ele que fundou Ele que é daqui de Oricuri E vai cantar comigo assim Pra ficar Pra fechar com chave de ouro Puxa meu maestro Pra ficar lindo Vamos levantar a mãozinha assim Quem sabe que anda Vai Quando eu te pego Pela nuca Eu te agarro Na cintura E você tira O cabelo Do pescoço Me põe Na dança Diego Espíndola Vamos ver Te ama Esse cara Que te ama De seu ombro Você se poder É essa mal Que te ama Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Essa é pra Diego Espíndola Quero ser você Quem sabe que anda De Oricuri Eu quero ser O homem que combina Com seu querer Seu lindo Seu menino Eu quero ser Na sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe Como é Incomparável Eu Vem comigo assim, velho Chama Chama Esse cara Que te ama De seu ombro Você se poder É essa malícia De mulher Eu Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só Diego Espíndola Para o Brasil Na sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe Como é Incomparável Obrigado Eu quero ser Eu quero ser Na sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe Como é Incomparável Incomparável Obrigado Obrigado Fiquem todos com Deus Foi tudo demais Fiquem com vocês Essa noite Obrigado Obrigado Valeu Fiquem todos com Deus Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Sincero De cada um de vocês Com certeza Vamos tirar uma foto Aqui por gentileza A gente Levanta a mão aí Quem tem que sair em Deus Levanta a mão aí Todo mundo que estava aqui Com a gente hoje É muito especial pra gente Vamos embora Obrigado Valeu meus amores Incomparável Para morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva Alegre e próspera A nossa cidade é referência No Araripe Tanto pelas obras Que não param de ser entregues Melhorando a vida De nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais Orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri Acontece todos os dias E a cidade vibra Com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores Que chegam acreditando Em nossa terra Em cada rua Em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação E construção de novos equipamentos públicos São creches Novas escolas Saúde de qualidade Ciclovias Pavimentação Sem esquecer as estradas E o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão Que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ouricuri O sol Verdadeiramente Nasce pra todos E nos guia Pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri O lugar de gente Cada vez mais feliz Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva Alegre e próspera A nossa cidade é referência No Araripe Tanto pelas obras Que não param de ser entregues Melhorando a vida De nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais Orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri Acontece todos os dias E a cidade vibra Com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores Que chegam acreditando Em nossa terra Em cada rua Em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação E construção de novos equipamentos públicos São creches Novas escolas Saúde de qualidade Ciclovias Pavimentação Sem esquecer as estradas E o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão Que trabalha com seriedade Na sede E no interior Em Ouricuri O sol Verdadeiramente Nasce pra todos E nos guia Pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri O lugar de gente Cada vez mais feliz As estrelas usam Donkey A marca do jeguinho Almoçada aqui É o Tchê Rio Pai das crianças Mandar um abraço Para Donkey A marca do jeguinho Você se chama É o Tchê Rio Valeu Segura Donkey A marca do jeguinho Abração As esticadas Muito sucesso Sabendo Carinho da turma Da Donkey A marca do jeguinho Essa marca Que eu conheço Há muitos anos Galera Chegam aqui Não tem que respeitar Donkey A marca do jeguinho Fala galera Mandar um abraço Especial Para a galera Da Donkey É Donkey A marca do jeguinho Um abraço Pra mandar uma alusão A marca do jeguinho Tem que respeitar Essa veste O raqueiro Diego Souza Pisadinho luxo Respeita Donkey A marca do jeguinho Sucesso em todo o Brasil Chama Oi Bom coração Fala galera Ainda apaixonada Aqui quem fala Batista Lima Aqui é o Edson Lima Estamos passando aqui Pra falar da melhor marca Da atualidade Donkey A marca do jeguinho Tamo junto Meu amigo Charles Aquele abraço Tamo junto meu irmão É sucesso Garantido Tamo junto Tem que respeitar Essa loja Vamos embora Olha aqui Donkey A marca do jeguinho As estrelas usam Donkey Use você também Eu vou botar Vou botar Vou botar Gostou De baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar De lado Eu vou botar Eu vou botar Vou botar Vou botar Gostou Chama na abração Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu De baixo De baixo Na minha frente Pelo amor Deus Mas devagar Nas suas Eguadas Porque Não para Só ainda Seu Não, não Posta Nada Seguro O dedo De seu Eu não tô Pronto A tanta Bora E não Parar Vou botar Vou botar Vou botar Gostou De baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar De lado Eu vou botar Eu vou botar Vou botar Vou botar Gostou De baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar De lado Eu vou botar Gostou De baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar De lado Eu vou botar Gostou Chama na abração Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor de Deus Porque, porque, porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Na minha frente, meu amor de Deus Mas devagar nas suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a tanta forma E não parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso O de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso O de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é do seu, é do seu Nada é meu, é todo seu Porque é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não deixo o meu lado Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Seguro o dedo do seu ar Eu não tô pronto a tanta forma E não parar Pra morar ou investir, o melhor lugar é aqui Ouricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade na sede e no interior Em Ouricuri, o sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ouricuri, o sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz As estrelas usam Donk A marca do jeguinho A almoçada aqui é o Tchê Rio, o pai das crianças Mandar um abraço pra Donk A marca do jeguinho Se chama aqui Segura Donk A marca do jeguinho Abração dos jovens esticados aí, ó Muito sucesso Sabendo, carinho da turma da Donk A marca do jeguinho Essa marca que eu conheço há muitos anos, viu Galera, Thiago, aqui não tem que respeitar a Donk A marca do jeguinho aí, ó Fala galera, mandar um abraço especial pra galera da Donk É, Donk Donk, a marca do jeguinho Um abraço Pra mandar uma alusão A marca do jeguinho tem que respeitar Essa veste do raqueiro Diego Souza pisada em luxo Respeita Donk A marca do jeguinho, viu Sucesso em todo o Brasil Chama Oi Bom coração Fala galera ainda apaixonada Aqui quem fala Batista Lima Aqui é o Edson Lima Estamos passando aqui pra falar da melhor marca da atualidade Donk A marca do jeguinho Tamo junto, meu amigo Charles Aquele abraço Tamo junto, meu irmão É sucesso, hein Garantido Tamo junto Tem que respeitar essa loja Vamos embora Olha aqui, ó Donk A marca do jeguinho As estrelas usam Donk Use você também As estrelas usam Donk A marca do jeguinho Almoçada aqui é o Tchê e o pai das crianças Mandar um abraço pra todo Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar de lado Eu vou botar Eu vou botar Vou botar Vou botar gostoso Vou de baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar de lado Eu vou botar gostoso Eu vou botar Vou botar Vou botar gostoso Vou de baixo pra cima De cima pra baixo Eu vou botar de lado Eu vou botar gostoso Eu vou botar gostoso Chama na abração! Chama na abração! Na minha frente, meu amor, Deus! Mas devagar nas suas recordas O que não para, só ainda é seu Não, não pode dar nada Segura o dedo do seu lado Eu não tô pronto a tanta forma Isso para... Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor de Deus Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Na minha frente, meu amor de Deus Mas devagar nas suas retoadas Porque meu cara só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto, vai, não tá bom E tu para Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor do seu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas Porque meu cara só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto, vai, não tá bom E não parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu vou botar gostoso Eu vou botar gostoso Porque eu vou botar, vou botar gostoso Porque meu cara só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto, vai, não tá bom Seguro o dedo do seu Chama na pressão Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu Eu Não tô pronto, vai, não tem uma coisa Por quê, por quê? Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu Não, não pode dar nada Na minha frente, meu amor Deus Mas devagar as suas recuadas Porque meu cara só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu Eu não tô pronto, vai, não tá bom Não, não pode dar nada E não tá bom E não parar E ninguém vai Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar gostos De baixo pra cima De cima Pra baixo Eu vou botar De lado Eu vou botar Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Eu não sou mais do que eu não vou ser Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo o cara na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas regras, porque meu coração ainda é seu Não, não pode dar nada, seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a cantar fora E não parar Vou botar Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Eu não sou mais do que eu não vou ser Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo o cara na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas regras, porque meu coração ainda é seu Não, não pode dar nada, seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a cantar fora E não parar Vou botar Vou botar Vou botar Chama na abração Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Eu não sou mais do que eu não vou ser Porque, porque, porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV Leve a Rede Você TV para a sua cidade Para seu... Tudo que sou, sou grato a Deus por ele ser fiel comigo Então cante comigo uma das músicas mais tocadas de todo o Brasil Porque hoje eu cheguei pra falar pra você Eu tava aqui pensando Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Boa noite, Oricuri Boa noite, Oricuri Beijando a sua boca, beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E o que? Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirando sua tampa, chamar de medo Te deixar louca puxar no seu cabelo O mundo faz chamar de enlouquecer Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa... O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Mori, curi! Alegria, alegria! Uou! Vai, seu bebê! E vem com o mundo faz chamar de enlouquecer É o mundo faz chamar de enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Só quem tá feliz Vai cantar comigo assim o quê? Deixa eu falar pra você Eu digo Deixa, deixa, deixa Deixa eu falar pra você Deixa, chama, chama O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirando sua roupa Chamar de meu Te deixar louca Puxar o seu cabelo E me fazer enlouquecer Eu vou jogar, jogar você na minha cama Tirando sua roupa Chamar de meu, bem senhor Te deixar louca Puxar o seu cabelo O mundo e faixa Eu quero ver quem tá feliz É senhor Deixa eu falar Eu digo Deixa, deixa, deixa Eu falar pra você Deixa, chama, chama O que eu faço com você O que eu faço com você, bebê? É o mundo e faixa, bebê Vai, seu bebê Só quem tá feliz Joga a mão em cima e faz barulho Mais um sucesso nosso Hoje tem forró, tem piseiro Ah, meu pinto Eu quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Deixa-se, rapariga, até o dia Faz o quê? Chama, chama Chama, chama Elas que elas vêm Toca o porro Bota elas pra dançar Chama, chama Elas que elas vêm Só quem vem curtir a festa Joga a mão em cima e conta assim A loura A loura A loura A loura A loura Sai do jão É a loura 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 Só quem tá feliz Deixa eu ver quem vai beber Joga a mão em cima e faz barulho Hoje tem forró, tem piseiro Ah, não tem tanto eu quero ver você Dança, dança, dança Hoje tem forró, tem piseiro Chama as amiguinha até o dia Quem vai vir comigo é sim Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró Bota pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Mori, pori Vai cantar comigo assim Eu quero ouvir A loura Oi A loura 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 E o que, o que? A loura A loura A loura A morena E a loura 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 Deixa eu saber Tem loura aí Tem ruiva aí Tem morena aí Oh, 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 oh Por embaixo é beber Essa é pra você, bebê Vem comigo, oricuri Vem comigo Obrigado você Que saiu da sua casa Pra curtir o show Do Mão de Faixa M&D Oi Abrir uma garrafa Tirar minha camisa Sentar no capô Dar sabendo Colocar caixa de som Aqui maltrata O grave do meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma salvaquilha De uma puta que me bate Batando até que me derrubo Vem o quê? Mas se hoje eu vou cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu vou E o quê? Eu caio no chão de um bar Se eu cair nessa cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu vou cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair nessa cama Gente foda Eu saio fodido de lá Lá, 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 lá Oh, 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 oh Pone faixa Pone faixa E não de cair Que parte se deterimento Oh, 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 oh Abrir uma garrafa Tirar minha camisa Sentar no capô Dessa vez Colocar uma caixa de som A que maltrata É o grave do meu coração Porque hoje Sou na rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que me bate E o quê? E o quê? E o quê? Se eu cair na sua caixa Eu caio na sua caixa de foda Eu saio Mas se hoje eu vou cair Só quem vai beber aí Joga a mão e se me faz barulho Eu lhe curi Oh, 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 oh É o bom de faixa, bebê Quero mandar um beijo pra minha mãe Que tá aqui Alô, minha mãe, eu te amo Obrigado, meu Deus Essa é pra você sair do chão assim Fala, Magi Fala, meu Deus Joga pro um Oi O bom de faixa atrasado Lá no pé do que elas gostam Atrapa tudo maceta Atrapa na moda Provou uma vez agora Que é o DVD Fala pra mim Fala, meu Deus Joga pro um Oi Joga a mão em cima Joga a mão em cima Oh, 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 oh É o bom de faixa, bebê Vou te pegar, bolador Quer deixar nos vestidos Quer vir pra minha base Me grita na mão Arranhou me assustar Quando passei com a minha tropa Trazendo suporte Meu bolso com várias notas Eu tô aqui babando Na minha foto Fala, Magi Fala, meu Deus O bom de faixa atrasado Lá no pé do que elas gostam Atrapa tudo maceta Traia tá na moda Provou uma vez agora Que é Fala pra mim Fala, meu Deus Joga pro um Oi Só quem vem pra beber Joga a mão em cima Joga a mão em cima Oh, 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 oh É o bom de faixa, bebê Vamos embora Ranieri Oi Esse ano é nosso, menino Chama na minha traga Alô, Tiago Só vai ficar parado Quem quer ficar parado Puxando o bom de faixa Ninguém fica parado Devagarinho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M&M Tô curtindo a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o que, bebê? Tu tá tomando o que hoje? Ela gemeu quando eu voltei dentro Tô caducado Tô caducado Tô caducado Tô caducado Tô caducado Tô caducado Ela gemeu quando eu voltei dentro Tô caducado Tô caducado Tô caducado Bebê Aquele swing Aquele swing É a swing que vocês querem Todos três Essa bomba, 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 bomba Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M&M Tô curtindo a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Hoje ela tá descarada Viu, Dandrada Lode? Ela gemeu quando eu voltei dentro Tô caducado Ela gemeu quando eu voltei dentro Tô caducado Tô caducado Tô caducado Tô caducado Ela gemeu quando eu voltei dentro Tô caducado Tô caducado Será que hoje tem? Será que hoje promete? Deixa eu saber Só quem vai beijar na boca aí É bom que faixa, bebê Em nome de Ivan, rei dos acessórios Chama na cadraga Em nome do meu prefeito Alô, Ricardo Ramos Que felicidade está aqui Que felicidade Eu estou vivendo um sonho Há uns anos atrás eu estava nessa mesma festa Vendo outros artistas cantarem E eu imaginava um dia cantando Uma das melhores festas de Origuí Festa de Janeiro E pra mim é um prazer Agradecer o carinho Do nosso prefeito Ricardo Ramos Da sua esposa Carol Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Gratidão que me define Agradecer a Caíque Meu empresário Que através dele A gente tem rodado esse Brasil Através desse cara Dez Gratidão que me define de verdade Eu sei que esse ano Vem muita coisa boa pra nós E eu estou muito feliz Viu gente Poder representar a minha cidade Poder representar Oricuri Pra mim é muito gratificante Ter nascido aqui Muito obrigado O carinho de vocês Que saíram pra curtir o show Do Bom de Faixa Gratidão que me define de verdade E a noite Está apenas começando Obrigado, obrigado, obrigado Mas eu quero saber Quem veio pra beber aí O povo veio pra beber Alô, meu prefeito O povo veio pra beber O povo quer beber Vamos embora com muita música boa Oi Mais um sucesso nosso Eu quero ver se vocês conhecem essa Chão Eu quero ver se vocês conhecem essa 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 Faz falta aqui Eu quero ouvir você Cantar Foi Foi você Que me mudou Foi você Baixinho Foi você Que me mudou Foi você Foi você Que me mudou Foi você Seu amor me transformou Mão de faixa, bebê Mão de faixa, menino Chama na catraca Mais um ano bom Vamos embora, meu parceiro, Tiago Alô, Rania Chama na catraca Pai, seu menino Essa é pra você não ficar parado Oi, cutuca alguém que tá do teu lado e diga Vamos balançar, bebê Que a noite promete Oi A caminho do primeiro que vou Ah, entrou O palão já começou Eu, brincadinha, ela me chamou Vou, pegou Safada Vai, bazar Viva, vai, bazar Viva, vai, bazar Viva, bazar Viva, bazar Viva, bazar Viva, bazar Vamos embora, Icuri Viva, bazar Viva, bazar Viva, bazar Só quem tá feliz, sai do chão Relaxa, senta, relaxa com esse sorrisinho do bar Tu senta, relaxa com esse sorrisinho do bar Senta, bebê A caminho do bravo eu vejo que vou Ah, entrando, o palhão já começou Eu de cantinho, ela me chamou O beco, ela é safada, vai passar na mão Joga a mão em cima Vai senta, relaxa com esse sorrisinho do bar 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 Só quem tá solteiro aí Essa pra quem gosta de revoada Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recém solteira, tá mal intenção Foguete não tem ré, não tem coração Hoje ela bota e o ex, ela tá pro crime Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recém solteira, tá mal intenção Foguete não tem ré, não tem coração Eu não sei, eu só sei de ter perdido hoje Hoje eu bota perdido, hoje eu bota o botão Alô Ivan, rede dos acessórios É aquela bela história Eu vou aqui comprar uma cervejinha, volto já já Eu vou bichar, viu? Hoje tem, hoje tem, vingarde, tchau! Você, 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 tá Você, você, tá Você, você, tá Você, você, tá É swing, o que vocês querem? Vamos, Pau! Em nome do nosso prefeito, Ricardo Ramos O que é que ela quer? Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recém solteira, na má intenção Foquete não terá, não tem coração Hoje ela é bota o ex, alô, Júlio Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recém solteira, na má intenção Foquete não terá, não tem coração Hoje tem, hoje tem, viu? Alô, Carola, meu prefeito Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, um destino Eu vou botar, vou sentar Oi, oi Vou sentar Vou sentar Alô, meu oricuri É bom de faixa, bebê Agradecer a minha família que tá aqui A minha irmã, Salnara Oi, a minha mãe, Rogéria A minha família, amigos, colegas Alô, Gustavo, meu irmão Essa é pra você cantar comigo Essa é pra você tomar uma E enche o teu copo e vem comigo assim, ó Mas eu tô com saudade e já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Dava não, ela desarei na hora Pela cara me desgavou Já faz tempo, ó Chegou Eu quero ver se o ouro em curi já chegou Cante comigo, ó senhor Alô, grazer Nem mandou me perder E o ladrão Só quem já sofreu por amor Joga a mão em cima e faz para o noricuri Mano em faixa, bebê Mano em faixa, menino Obrigado, meu Deus E ela tá me desgavando já Alô, meu padinho Muito obrigado Você tá doido Eu quero ouvir o ouro em curi cantar comigo, ó senhor Nem Tremiaz Alô, Thiago, meu irmão Deus tem muita coisa pra nós Você tá doido Alô, Rambiari Agradecer o carinho de vocês que estão aqui Aos compositores Muito obrigado Só Deus vai retribuir tudo isso Nem Quando Trevi Tremiaz Mando não são que sensação ruim Nem quando Eu vi Me perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Vou pra mim Bebear Deixa eu ver, deixa eu ver Só quem tem amigo via daí Uma das músicas mais tocadas na nossa voz A versão do Piseiro mais tocado Eu, Bonifája O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido, de repente Mas foi o vizinho pra nunca perceber Todas as atas do Rodolfo e meu irmão As minhas lágrimas Melhor podcast, vídeo de Araripina Oi! Com seu olhar bem de pé E aposado o seu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Sai daqui do mundo, eu valho o mundo pra sempre Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagina os momentos de agendade Crio a vida quando estou com você Me sinto tão preto, triste se dizer Quando eu desejo que não está mais aí Mais perto vou estar Quando lembrar do seu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu Seremos eu e você Em nome de Kaique Pax Intertenimento É o bom de paixão Sabe por quê? Ah, ele tá doido pra ouvir, né? É o rei dos acessórios Mas foi um privilégio Eu quero o Pix, viu? Alô, Ivan, rei dos acessórios Mas foi suficiente pra eu nunca perceber Todas as risadas, todas as fotos Não foram ensaiadas de o que acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas Prefiro sofrer do que nunca Se eu olhar bem de pé Alô, Alô, Milton da Água Alô, Açaré Oi Sabe a que mudou meu velho mundo prazer Se eu viver outras vidas, vou lembrar Imagina os momentos de agendade Crio uma vida quando estou com você Me sinto tão preto, triste se dizer Mas quando eu pensei que não está mais aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E atrás em perceber Que mesmo longe seremos eu Eu e você Bom de faixa, bebê, bom de faixa, menino É bom de faixa Manda um abraço pro meu amigo Alô, Juarez O homem que cuida dos meus cabelos Vamos embora, Cecília Que felicidade estar aqui Mandar um abraço pro meu parceiro Juarez Juarez é um homem daqui de Oricuri Grande amigo Que cuida do meu cabelo Cabo excepcional Agradecer o carinho Vamos embora Alô, meu amigo Fabrício Agradecer a minha amiga Marciana Modas É uma também que me ajuda muito Aqui em Oricuri Agradecer a Charme Colecion Que me vestiu com esse look Eu estou bonito, né? Acho que eu estou Agradecer a Charme Colecion Pelo carinho Pelo privilégio Que veste a gente muito bem E a gente tem que valorizar muito esse povo Agradecer o carinho De cada um de vocês Que está aqui A minha mãe está aqui, rapaz Eu estava doido Para ver minha mãe cantar, sabe? Mas aí ela Oi Vem cá, mãe Vem aqui Mãe Ela está com vergonha Essa é a minha mãe É tudo que eu tenho E quem canta é ela Mãe Ela está com vergonha Mas quem canta é ela, viu? Quem canta é mãe E para mim é um prazer É tudo que eu tenho Tudo que eu faço É por causa da minha mãe Se hoje eu luto Continuo lutando É por causa da minha mãe A minha mãe é uma guerreira Ela sempre lutou Para cuidar dos seus filhos Sozinha E tudo que eu tenho É minha mãe Então você que tem sua mãe Valorize sua mãe Diga para ela O quanto você ama O quanto é importante O quanto ela completa você Valorize a sua mãe Uma salva de palmas Para quem tem mãe aqui Oi A minha mãe A minha irmã está aqui Minha irmã Salnara Agradecer o carinho dela Muito obrigado por estar aqui É muito importante para mim Está faltando o Jonas Jonas para quem não conhece É o meu outro irmão Que canta para caramba E por a gente ter passado Algumas coisas na vida Ele desistiu de cantar Mas estou aqui lutando Por nós E se Deus quiser Embravar Eu quero ver meu irmão Cantando nesse Brasil também Mandar um abraço Para meu irmão Gustavo Que está aqui na luta Junto comigo Você está doido Só Deus sabe O que a gente passa A gente chora junto A peleja é grande As críticas também Mas a vitória é maior E se a gente chegou até aqui Porque a gente tem um Deus Que vê a gente Que cuida da gente E não desiste da gente Vamos embora Com muita música boa Vamos embora Deixa eu ver Alguém vem para beber aí Ah o pessoal Vem para beber O pessoal está aqui Para beber Viu Kaique Alô Kaique Vamos embora Chama Qual será a sensação Que ela senta e se olha no espelho E vem ter a mais gata De peixe novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Se não mata Ai, ai, ai Abusar Vem bavaquejada Com a cara fechada Abruzada E o que? Ai, meu Deus Olha o jeito Vigima entender Ai, meu Deus Vem dar santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Viela de cabe Reparei no jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera ser O cara Quem me dera ser E o que? Abençoado Vai Chama na catraca É o Josué E qual será a sensação Que ela senta e se olha no espelho E me quer mais gata Que desde novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Alô, Paulo Vix Ai, ai, ai Abusar Vem bavaquejada É com a cara fechada Abusar Ela é o que? Ai, meu Deus Olha o jeito Ai, meu Deus Vigima santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cabe Reparei no jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera ser O cara Quem me dera ser Ai, meu Deus Olha o jeito Ai, meu Deus Vigima santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cabe Reparei no jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera ser O cara Quem me dera ser Abençoado 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 Mונה Abençoado Abençoado O povo, o povo é, trabalha com o quê? Essa é a novinha. Agora tem carros de juízo e loura da maçã. Ai, meu Deus. Essa é a novinha. Viajando, trabalhando com o povo. A gente se levanta. Ai, meu Deus. É meu baixista assim, ó. Vivia numa kitnet. Do nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha. Ela morava na minha rua. Ela dava de musão. Do nada venceu na vida. O povo, o povo é, trabalha com o quê? Essa novinha. Agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ai, meu Deus. Essa novinha tem... Viajando pra Paris. Outro pra... Ai, meu Deus. Essa novinha. E o quê? Tcharatchan tchan. Vão-se embora, Germana de Açarém. Alô, Raíssa, Blogueirinha. Oi! Bonifaxia, bebê. Bonifaxia, bebê. Eita, padinho. Estourou! Oi! Alô, Rikuri. Alô, Rikuri. Vem comigo, vem. Carrega as baterias. Tem que respeitar que ela tá dando aula. Tomando cachaça quando quem bebe água. Tá sem limite. A meta é ficar bebo. Tipa pão na mão dozendo em cima. Oi! Tem que respeitar que ela tá dando aula. Tomando cachaça como quem bebe água. Tá sem limite. A meta é ficar bebo. Tipa pão na mão dozendo em cima. Hoje ela quer ficar louca. Quer ficar maluca. Eu enchendo o copo dela e ela gritando. Tipo empurra, empurra, empurra. Vem, Alô, Rikuri. Tipo empurra, empurra, empurra. Tipo empurra, empurra, empurra. E ela enchendo o copo dela e ela gritando. Empurra, 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 empurra. Empurra, empurra, empurra. Empurra, 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 empurra. Empurra, 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 empurra. O pão de faixa mata nela e ela gritando. Empurra, empurra. Só quem tá feliz. Joga a mão em cima. Oi! 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 Vai, Alô, Rikuri! Oi! 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 Não empurra, empurra, empurra Alô, meu tecladista, juú Oi, xangoranga, traga Vem, oricuri, oricuri, vem cantar comigo assim, ó Eu quero ouvir, vai Pra que tu foge de mim? Pra que tenta se esconder? Se vai ser sempre assim Dependida, balada, eu sou todo rolê Tu brota aqui, toda sagaz Toda fogosa, a gente vai Te dou um love que tu é fã Dessa fadinha gostosinha, a gente vai até de manhã Tu brinde, tu brota aqui, eu brotando Vai até de manhã Um love gostosinha, safadinha A gente vai até de manhã Tu brinde, tu brota aqui, eu brotando Tu vai, nós sempre brotando Tempo até o fim da roda Chega jogando no sutiã Tira a caçinha, safadinha, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tenta se esconder? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou todo rolê Falei, viu que? Tu brota aqui, toda Toda formosa a gente faz Te dou um nome que tem fã É safadinha, gostosinha A gente vai até de manhã Tô pedindo batia Botando barriga de manhã Um nome gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Um abraço pra minha tia que tá aqui Oi, chama, droga, droga Tu não vai, nós sempre volta Meu guarda, a vida rota Vanda-se embora Um beijo pra minha tia que tá aqui Oi, tia Vai, Xamini Bona e faixa, Xamini Bona e faixa, Xamini Chama na catrata Cê tá doido? Alô, Kaique Sério que foi feita uma pesquisa aqui em Oricuri? É Sabe o que a pesquisa diz? Alô, Tiago Alô, Ranieri Sabe o que foi feita uma pesquisa aqui em Oricuri? E a pesquisa diz que as mulheres Elas são fiéis aos vaqueiros É verdade isso aí, é? Eita bigode mentiroso da gota serena Ah, é mentira tua, né? Bigode é verdade Tem gente dizendo que é verdade Tem gente dizendo que é mentira Mas a verdade, o que eu quero saber de vocês é Alguém gosta de vaquejada aí? Ai, tu gosta de vaquejada é miserável Oi, faz um favor, deixa eu ver Quem trouxe bebida aí? Quem trouxe bebida? Levanta aqui em cima, deixa eu ver Oi Quem trouxe bebida? Tô vendo aqui Quem trouxe bebida aqui também? Aqui, aqui Oi Faz igual eu, né? Eu trouxe água também Que eu não posso beber Cê tá doido? Quem bebe, bebe Quem não bebe Bebe água igual eu Eu não posso beber, né? Foda Agora Gustavinho tá perigoso Alô, Caíque Devagar com isso aí Que cê fez uma cirurgia recentemente Aí você não pode beber Alô, Tiago Hoje nós estamos na água, né? Ranieri também Ranieri, acho que Ranieri tá quieto hoje Cadê o homem? Ele tá por aí A gente subiu o homem Alô, Padinho Tu não tá bebendo hoje, não? Hoje o senhor tá quieto Tá tranquilo? Tá passando Eita, menino Mamãe também não pode beber Oi Faz igual eu Já na água, no refrigerante É Pra quem gosta de vaquejada Alô, meu parceiro Alô Meu zanfoneiro Eduardo Chega pra cá Deixa eu saber aqui A tua mulher tá ouvindo, né? Desculpa Eu ia dizer, mas não vou dizer mais não Alô, meu baixista Alô, Lieds É, alguém tá querendo um baixista aí Pra levar embora Ah, o povo quer um baixista Alô, Caíque Tu vai ficar sem teu baixista hoje É Eu ia dizer se alguém queria um sanfoneiro Mas Mas ele disse A mulher tá assistindo, é problema Fica em paz, ó Ela vai entender que sou eu A gente tem um guitarrista meio tímido aqui, sabe? Então eu vou dizer nada não Não vou dizer nada não Se eu disser, eu sei que aparece Então Vamos ficar em paz Eu sei que você é casado também Então tá tudo na paz O tecladista Tá quietinho hoje Eu não digo nada não Pra quem gosta de vaquejada Eu chamei um sanfoneiro amostrado Porque esse aqui Deus me livre Alô, Gabriel Oi Chama na catraca Meu sanfoneiro Eu quero que tu toque aquela pro povo beber, sabe? Aquela pra doer No coração Na mente Na alma É pra levar o povo à loucura Pra o povo pegar o celular agora Mandar um áudio pra ela Pra ele Seja pra que diabo é E dizer, né? Quanto é bom Quanto é importante Então Dá aquele tom Porque eu quero ver esse povo E a loucura aqui agora Eu quero ver esse povo virar esses litros tudo Não sobra nada, Kaique Hoje Esse povo bebe Porque agora Agora Aquelas é Pra maltratar o coração Chama E a dor Oh, tu bebe Eu tô morrendo E bebe A senhora Amar seus defeitos Pega aí E o que? Seu rosto é perfeito Eu quero ouvir Oricuri cantar comigo Essa você vai beber Essa vai maltratar teu coração Desculpa aí Mas a gente vai pegar pesado Anéis pulseiras Eu quero ver esse Oricuri Tem a joia mais bonita A joia mais linda aqui Comigo Oricuri É senhor Pega aí Oricuri Agora deixa eu ver aí Quem já sofreu por amor Levanta a caixa Se for barulho Pega aí Pega aí Pega aí Envelhecendo Vem comigo E a outra pessoa E a outra pessoa Mais uma vez Oricuri Eu quero ouvir Eu tenho medo Oh, morro de medo Chama na catraca E vem descendo Vem trabalhando Na contramão Em nome de Caioquipá Se deteve-me É o vaqueiro Josué Meu safoneiro Mais pesado Mais pesado Mais pesado Mais pesado Mais pesado Mais pesado Assi-o Tudo só por causa desse amor Eu parei de brincar, eu parei de correr Por causa de uma ingrata As pernas de boi eu lavei de mão Deixei meus colegas e a profissão Na minha vida era correr vaquejada Ontem era eu, hoje deu Sou um nada Essa aqui eu quero oferecer pra todos os vaqueiros Todas as vaqueiras, todas as pessoas que gostam de vaquejada Que curtem vaquejada Essa eu quero oferecer pra vocês Chama na cadraga Falo pros vaqueiros que vivem de vaqueira Que são cabais de boi, que tá bom pra me parar Não troquei um cavalo em minha provisão Não sejam enganados, vejam só o coração Alô, vaqueiro Pesado que você virou minha inserção Toma o sentimento do meu coração Tudo só por causa desse amor Que quer ver o amor e se morrer Eu parei de brincar, eu parei de correr Os gêmeos cavalo na hora de crescer Por causa de um ingrato que só me destró Esse sentimento que só me incomoda As velhas de boi, que tá bom pra me parar Alô, Galegui Alô, Galegui Não sejam enganados, vejam só o coração Pelo daquele Josué E aí, gente? Vocês querem mais vaquejada? Ai, o povo quer. Pra maltratar, meu safoneiro, dá aquele tom lá, aquele tom bom, pro pessoal beber devagarzinho agora, pra maltratar. Ela pensou que eu não ia superar, me acabando na caixa, eu ia me desmatelar. Mal sabia ela Que era tudo ilusão Porque eu era protegido E tinha Deus No coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E o que eu recolhi E... Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje ela quem Vamos ser justo Vamos virar o jogo agora Hoje ele quem É, tem que ser justo, né? Corri Atrás Bota na pegada do vaqueiro Pode tentar de tudo Que eu vou Pra você Eu mesmo me enganar E a vez Eu soube Pode tentar de tudo Nunca mais eu vou voltar Esse jogo do desprezo Sou eu quem vou Te desprezar Envelhecendo, vem trabalhando A contra mão da vida É o vaqueiro José Alô, Caí de Paz Chama na catraca Tem nome de Paguinho, já isso Alô, meu prefeito Alô, Ricardo Ramos Vamos embora, Carol Barroso Bonifácio, bebê Bonifácio, menino E dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje ela quem Corri atrás E o que? Pode tentar De tudo, tudo, tudo Que eu não mando Eu mando, eu mando pra você Te amei, fui enganar É você que vai Sobrei Pode tentar de tudo Tudo, tudo, nunca mais Nunca mais eu vou voltar Esse jogo do desprezo Sou eu quem Vou desprezar Se aqui é o João Someu Você é o João E vai dançar Vai trabalhando A cor da hora da vida Chama na catraca Vamos embora que alegria Oi! Agradecer o carinho do nosso prefeito Alô prefeito Ricardo Ramos É a sua esposa Carol Barros Agradecer o carinho de Oricuri Agradecer o carinho das pessoas De todas as regiões Que saíram da sua cidade Para curtir o nosso show Mandar um abraço para o nosso amigo Fabrício Vamos embora Charme e colecion Agradecer o carinho que veste bem a gente Vamos embora Com muita música boa Atualizar o repertório Vamos embora Ah, essa é boa demais Chama para nós, meu parceiro Eu quero ver você sair do chão Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta E bola gostoso sem fazer carreta Para mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso Faz o chupi, 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 chupi bem gostoso É bom lá pra mim beber, beber Chama, chama Faz embora, Juliana Oi, oi, chama na capra E morreram, experimentam Fazer sofrimento e choram nas outras coisas Então, minha mulher, quero ver se tu aguentas É bom lá pra mim beber, beber Experimentam, fazer sofrimento e choram nas outras coisas Então, minha mulher, quero ver se tu aguentas É bom lá gostoso, o que que ela quer, ariculir? Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Vamos embora, Gustavo, meu irmão Oi, vamos embora em vó, entrega os acessórios Chama na capra Chupi, 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 bem gostoso Faz um chupi, 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 bem gostoso Faz um chupi, 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 chupi Chupi, 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 bem gostoso Faz um chupi, 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 bem gostoso É a bola pra mim, bem Pra cima Amor e Curipa sai do chão Carrega as bateras Eu vou te dar uma bubaco Te leva pro meu barraco Amor e Curipa sai do chão Eu vou começar a beber Começar a beber Começar a beber Vamos embora Lucas Barranco Aí seu menino Chima o Barranco Chima o Barranco É o bom de faixa, bebê Fala meu parceiro Tiago Chega Eu tô na creta Na creta Cinco minutinhos Mão na mão Tete a tete É senhor de tudo Embaixo de mim Eu vou te dar um vá-po-vá-po Te leva pro meu barraco Eu vou te dar um vá-po-vá-po Te leva pro meu barraco Que é que ela quer Me curir Começar a beber Começar a beber Dá um abraço pro bairro Nossa Senhora de Fátima Começar a beber Começar a beber Começar a beber Vamos embora Tarles Vamos embora Real Maranhão Oi Eu saí do Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Quando fala que me ama Fiquei encantado Na rabada mexicana Eu saí pro Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Fala que me ama Fiquei encantado Na rabada mexicana Vem comigo Quem tá com a bateria Carregando Prepara pra sair do chão Vem no amigo Que paz e deterimento Que paz e deterimento Vem no amigo Que paz e deterimento Tá com a proportions Pra OTL Eu saí do Brasil querendo algo diferente Encontrei uma rapa que mexe com minha mente Ela senta gostoso quando fala que me ama Fiquei encantado na rapa, que rapa, viu, mexicana? Joga a mão em cima, joga a mão em cima Só quem tá pegando aí, joga a mão em cima Só quem tá feliz, joga a mão em cima e me informou Vem comigo, oriculi, carrega a bateria Joga a mão em cima, joga a mão em cima Oh, 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 isso oriculi Ela tá solteira, mas não tá cabreta É voada, ela vinha inteira O balão joga o bubu Paração de gelar, carinhada em beba Não se apaixona por homem nenhum Olha a detalhe dela Muito bem, Daniela Eu vou até bater palma Barra, 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 barra Olha a detalhe dela Balança, oriculi Barra, 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 barra Olha a detalhe dela Muito bem, Daniela Eu vou até bater palma Barra, 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 barra Respeita, respeita a sérgio de janeiro Barra, 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 barra Só quem tá bebendo Joga a mão, faz barulho Gente, eu tô chegando ao final do meu show Mas não poderia te chamar Mais uma que tá fazendo o Pax Da Pax Entretenimento Aroali Arilove Que prazer imenso Tá fazendo parte desse evento Dessa festa Muito prazer, oriculi Eu me chamo Arilove E eu sou a mais nova Contratada da Pax Bora? Solta, meu filho Eu quero ouvir, ó Quem sabe canta Assim, ó Que o sol da manhã Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despeiteado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Vou ficar me escutando agora E o quê? Sua linda, tão louca Minha mona lisa Tira minha roupa Me fascina Me fascina Me beija na boca Sua mulher menina Me ensina Seu vida louca Teu olho me ensina Minha fome Faz boca a boca Renata Vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? E o quê? O vilão particular Eu quero ouvir assim, ó Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os rolafortes Vem a meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser Seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano, nomadi Desculpe esse meu jeito Sou verano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Vem! Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Seu vida é pedido Vamos fazer a boca Sertanejo antigo Beijo na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver no espaço Pela banca de jornal Prazer! Arilove, bebê! Que felicidade Muito obrigada É um prazer Obrigada de verdade É um prazer Mas não dá pra dizer Detenimento Quem canta é ela, rapaz Estou chegando ao meu final Gente, eu quero agradecer O carinho de vocês E pra gente fechar Com chave de ouro Mas vai me fechar Com chave de ouro Eu gosto de sempre de falar E quero falar Pra muitas pessoas Que estão aqui Quero falar algo especial Pra vocês Mais uma vez Graças ao nosso Senhor Bom Deus Nossa música Tocando mais uma vez No Brasil Isso deixa a gente Muito feliz De um vendedor de bombom Vendedor ambulante Deus mudou a minha história E hoje poder ser Uma das vozes Nesse Brasil É muito gratificante Mas o que eu quero dizer Pra vocês Esse pode ser seu ano Um dia desse Eu tava aí embaixo Assistia pessoas Cantarem aqui em cima E sonhava com esse momento E hoje estou vivendo Esse momento Comecem a tirar da sua vida Pessoas negativas Pessoas que colocam Seu projeto pra baixo Que colocam Seus sonhos pra baixo Pessoas que dizem Que você não vai conseguir Que você não tem potencial Que você não é ninguém Todas as coisas Um jovem apenas sonhador Que hoje está realizando Muitos sonhos em sua vida Sabe por quê? Porque você não depende Da mão do homem Você não depende Da mão do homem Você depende Da mão de Deus Sobre a sua vida Se Deus abriu as portas Do céu pra você Não há quem pensa Deus me deu a primeira canção Que vocês sabem E eu ouvi a eterna Marília Medonça cantar E depois dela Deus me deu essa aqui E essa vocês conhecem Gravada no DVD De João Gomes Foi você Eu quero ouvir Foi você Foi você Na minha vida Ou eu estudava Ou eu trabalhava Pra ajudar a minha mãe E eu decidi Trabalhar pra ajudar A minha mãe E Deus abriu As portas do céu Pra mim Me dando muitos presentes Do que eu podia imaginar Eu podia comprar A primeira casa Da minha mãe E poder ver ela feliz É muito gratificante Não é? É muito gratificante Então não deixe pessoas Enterrarem o seu talento Dizer que você não pode Que você não é Que você não vai conseguir Que você não tem potencial Você tem potencial Você pode Você vai conseguir Você vai dar a volta por cima Eu ainda ouvi pessoas Dizer assim Esse cantorzinho aí Não estoura mais nenhuma música Deus me deu Mais uma música E eu quero ver Se vocês conhecem Chama, chama Elas que elas vêm E o que? Chama, chama Elas que elas vêm Eu não ouvi Tá muito baixo É assim A loura morena A loura morena A loura morena A loura morena E o que? A loura morena A loura morena A loura morena Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Obrigado, meu Deus, obrigado, Kaique Cachaça e rapariga, até o dia Eu quero ouvir Chama, chama elas, que elas vêm Toma o forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas Eu quero ouvir Gori Kuri, canta comigo Joga a mão e se me conta assim Alô A loura, a morena e a rô A morena e a loura, a morena E o que, o que? A loura, a morena É a morena e a loura, a morena e a rô Ele joga a mão e se me faz barulho Ô, 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 ô Vamos embora, Patrícia Liares Vai, vai, chama na catraca Eu quero ouvir Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Chama as amiguinhas até o dia Eu quero ouvir Chama, chama elas, que elas vêm Taca o forró, obrigado minha família Chama, chama elas, que elas vêm Taca o forró, quero ver você cantar e o que? Alô A loura, a morena e a rô A morena e a loura, a morena e a rô E o que, o que? A loura, a morena A morena e a loura Vamos embora, Cecília A loura, a morena e a rô A morena e a loura, a morena Oi! Obrigado, Oricuri Obrigado, obrigado Obrigado, Oricuri Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar gostoso Porque é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo o cara Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo do seu ar Eu não tô pronto, tá bom E tu parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostou Debaixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, vou botar gostou Por que é todo seu, é todo seu De nada meu é todo seu Eu tanto mas o teu é você Por quê, por quê, por que é todo seu É todo seu e nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Não vejo nada na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas Porque não para, só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo desse luar Eu não tô pronto, há tanta força Que tu parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Chama na abração Porque é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Eu não sou mais do meu, eu vou botar Por que, por que, por que, por que Porque é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não sou mais do meu, eu vou botar? Na minha frente, meu amor, Deus Mais devagar nas suas recuadas Por que meu coração ainda é seu? Não, não pode dar nada Segura o dedo desse lado Eu não sou mais do que, por 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 que. Eu vou botar de lado eu vou botar no chão Porque ele é todo seu, é todo seu Nada é meu, é todo seu istinho Eu vou botar no chão Eu vou botar de lado eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar gost... Hoje a gente vai ter pra cima e de cima pra baixo Eu vou botar de lado eu vou botar no chão Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar, vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu, 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 eu Porque, porque, porque ele é todo seu É todo seu, e nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Seja o meu lado Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar as suas revoadas Porque não para, só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro de ter seu ar Eu não tô pronto O melhor lugar é aqui O Oricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Oricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova e evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade na sede e no interior Em Oricuri, o sol verdadeiramente nasce para todos E nos guia para um só lugar O desenvolvimento Oricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Para morar ou investir O melhor lugar é aqui Oricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Oricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade na sede e no interior Em Oricuri, o sol verdadeiramente nasce para todos E nos guia para um só lugar O desenvolvimento Oricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Para morar ou investir O melhor lugar é aqui Oricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Oricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Oricuri, o sol verdadeiramente nasce para todos E nos guia para um só lugar O desenvolvimento Oricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar, eu vou botar gostoso Eu vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu é todo seu Por que, por que? Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo o meu lado Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas O que não para, só ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo desse lado Eu não tô pronto, lá tanto a bora E não para Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso E nada meu é todo seu De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Eu não sou mais do meu amor de Deus Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Na minha frente, meu amor de Deus Mas devagar nas suas revoadas Porque na vara só ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a tanta bola Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor do seu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas O que não para, só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro de ter seu ar Eu não tô pronto a tanta bola E não parar Vou botar Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor do seu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas O que não para, só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro de ter seu ar Eu não tô pronto a tanta bola E não parar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar De baixo pra cima De cima Pra baixo Eu vou voltar do lado, eu vou voltar do show Chama na abração Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu, 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 eu Por quê, por quê? Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas O que não passa ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto, eu tô fora E tu parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva Alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade Ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ouricuri, o sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Ouricuri, o lugar de gente cada vez E nada é meu, é todo o seu Eu Por que? É todo o seu, é todo o seu E nada é meu, é todo o seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu Vejo o lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Mas devagar nas suas recordas Porque o meu coração ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a cantar fora Que tu parar Vou matar As estrelas usam Donkey, a marca do Jaguinho A moçada aqui é o Thierry, o pai das crianças Vou mandar um abraço pra Donkey, a marca do Jaguinho Esse chama aqui, ó Seguro Donkey, a marca do Jaguinho Abração de horas esticada aí, ó Muito sucesso Sabendo, carinho da turma da Donkey, a marca do Jaguinho Essa marca que eu conheço há muitos anos, viu Galera, chego aqui, não tenho que respeitar a Donkey Donkey, a marca do Jaguinho aí, ó Fala galera, mandar um abraço especial pra galera da Donkey É, Donkey, o doutor Donkey, a marca do Jaguinho Um abraço Pra mandar uma alusão, a marca do Jaguinho tem que respeitar Essa veste do Raqueiro, Diego Souza, pisadinho luxo Respeita Donkey, a marca do Jaguinho, viu Sucesso em todo o Brasil Chama! Oi, bom coração! Fala galera ainda apaixonado aqui, quem fala Batista Lima Aqui é o Edson Lima, estamos passando aqui pra falar da melhor marca da atualidade Donkey, a marca do Jaguinho Tamo junto, meu amigo Charles, aquele abraço, tamo junto, meu irmão É sucesso, hein? Garantido Tamo junto Tem que respeitar essa loja Vamos embora Olha aqui, ó, Donkey, a marca do Jaguinho As estrelas usam Donkey, use você também As estrelas usam Donkey, a marca do Jaguinho A moçada aqui é o Thierry, o pai das crianças Mandar um abraço pra Donkey, a marca do Jaguinho Esse chama aqui, ó Toma, esse é Cris, valeu Segura Donkey, a marca do Jaguinho Abração de olhos esticada aí, ó Muito sucesso Sabendo, carinho da turma da Donkey A marca do Jaguinho Essa marca que eu conheço há muitos anos, viu Galera, Thiago, aqui não tem que respeitar Donkey, a marca do Jaguinho aí, ó Fala, galera Mandar um abraço especial pra galera da Donkey É, Donkey Doutor Donkey, a marca do Jaguinho Um abraço Vamos mandar uma alusão A marca do Jaguinho tem que respeitar Essa veste do Raqueiro, Diego Souza, pisadinho luxo Respeita Donkey, a marca do Jaguinho, viu Sucesso em todo o Brasil Chama Oi, bom coração Fala, galera Ainda apaixonada aqui quem fala Batista Lima Aqui é o Edson Lima Estamos passando aqui pra falar da melhor marca da atualidade Donkey A marca do Jaguinho Tamo junto, meu amigo Charles Aquele abraço Tamo junto, meu irmão É sucesso, hein Garantido Tamo junto Tem que respeitar essa loja Vamos embora Olha aqui, ó Donkey A marca do Jaguinho As estrelas usam Donkey Use você também O melhor lugar é aqui Ourocuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ourocuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade na sede e no interior Em Ourocuri, o sol verdadeiramente nasce para todos E nos guia para um só lugar O desenvolvimento Ourocuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Para morar ou investir O melhor lugar é aqui Ourocuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ourocuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ourocuri, o sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ourocuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ourocuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ourocuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção De novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade Ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas E o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ourocuri, o sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ourocuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Ourocuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Chama na abração Ourocuri, o lugar de gente cada vez mais feliz Na minha frente, meu amor, Deus Mais devagar as suas revoadas O que não para? Só ainda é seu Não, não pode estar nada Seguro o dedo desse lado Eu não tô pronto, tá bom E tu parar Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu, eu, eu não sou mais do meu amor de Deus Porque, porque, porque ele é todo seu É todo seu, e nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor de Deus Mas devagar as suas revoadas O que não passa ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo do seu lado Eu não tô pronto a tanta boa E não parar Pra morar ou investir, o melhor lugar é aqui Ouricuri, a cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva, alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo, que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova e evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas E o direito do sol Verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri O lugar de gente cada vez mais feliz Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva Alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção De novos equipamentos públicos São creches, novas escolas Saúde de qualidade Ciclovias Pavimentação Sem esquecer as estradas E o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ouricuri O sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri O lugar de gente cada vez mais feliz Pra morar ou investir O melhor lugar é aqui Ouricuri A cidade do desenvolvimento Cada vez mais viva Alegre e próspera A nossa cidade é referência no Araripe Tanto pelas obras que não param de ser entregues Melhorando a vida de nossa gente Quanto por nosso povo Que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias E a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista E investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua Em todos os bairros A cidade ganha roupagem nova E evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas, saúde de qualidade, ciclovias, pavimentação Sem esquecer as estradas e o direito do homem do campo Aqui tem uma gestão que trabalha com seriedade Na sede e no interior Em Ouricuri O sol verdadeiramente nasce pra todos E nos guia pra um só lugar O desenvolvimento Ouricuri O lugar de gente cada vez mais feliz O lugar de gente cada vez Chama na pressão Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu Não sou mais do que eu a você Por quê? Por quê? Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu 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 Na minha frente, meu amor Deus Mais devagar as suas victuadas Porque no meu coração ainda é seu Não, não posta, nada Segura o dedo do seu Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Chama na pressão Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Eu, 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 eu Por quê, por quê? Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas revoadas O que não para, só ainda é seu Não, não basta nada Seguro o dedo do seu ar Eu não tô pronto a cantar fora E não parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não sou mais do meu amor de Deus Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não vejo nada na minha frente, meu amor de Deus Mas devagar nas suas revoadas Porque meu cara só ainda é seu Não, não pode dar nada Seguro o dedo do seu ar Eu não tô provado, tá bom E não parar As estrelas usam Donkey, a marca do jeguinho Almoçada aqui é o Thierry, o pai das crianças Vou mandar um abraço pra Donkey, a marca do jeguinho Se chama aqui, olha, valeu, segura Donkey, a marca do jeguinho Abração de horas esticada aí, muito sucesso Sabendo, carinho da turma da Donkey, a marca do jeguinho Donkey, a marca do jeguinho, viu Sucesso em todo o Brasil Chama Oi, bom coração Fala galera ainda apaixonado, aqui quem fala, Batista Lima Aqui é o Edson Lima, estamos passando aqui pra falar da melhor marca da atualidade Donkey, a marca do jeguinho Tamo junto meu amigo Charles, aquele abraço, tamo junto meu irmão É sucesso aí, garantido, tamo junto Tem que esperar essa loja Vamos embora Olha aqui ó, Donkey, a marca do jeguinho As estrelas usam Donkey, use você também As estrelas usam Donkey, a marca do jeguinho Almoçada aqui é o Thierry, o pai das crianças Vou mandar um abraço pra Donkey, a marca do jeguinho Segura Donkey, a marca do jeguinho Abração dos jovens esticados aí, ó Muito sucesso Sabendo, carinho da turma da Donkey, a marca do jeguinho Essa marca que eu conheço há muitos anos, viu Galera, chego aqui, não tem que respeitar Donkey A marca do jeguinho aí, ó 3, 2, 1 Com vocês, Jonas Esticado No Festival de Janeiro de Onicuri E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, senta, relaxa com esse sorriso e como te vai Sentar, relaxa com esse sorriso e como te vai Sentar, relaxa com esse sorriso e como te vai A caminho do brega eu vou que vou Tô entrando, a Brabo Alô, Karine Campos, estica a jorna, guri Safada vai passando a mão na frente Vai, senta, relaxa com esse sorriso e como te vai Bota pra derrubar tudo, Flavio Mix, que o cobrinha gosta Cadê as novinhas aqui de Oricuri? Cadê as novinhas do meu Pernambuco? É pra tocar no paredão Vivia numa kitnet, tudo nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava... Bora, Chiquinho! Ela tava de fusão do... Alô, Raio, ó E o povo comendo... Alô, Quequinha, bora, Quequinha! Vai, Quequinha! Agora tem carro de... Não, quequinha ideia, é! Tão me mafiando, viu, Léo? Ai, meu Deus! Viajo um mês pra Paris, no outro pra Amistad... Ai, meu Deus! Tchá, 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 tchá... Tchá, 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 t Nada venceu na vida E o povo comenta Trabalho com o quê? Agora tem carro de luz No celular da massa Ai, meu Deus Viajo um mês pra Paris No outro pra mistredar Essa novinha tem olimpás Garçom no pipoco Garçom no pipoco O único forro zero que tem jato É respeitável, garçom no pipoco É pra estar no novo Segura aí Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Lámbro usar de novo E na cama Cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama Cê tem talento Cê manja dos movimentos Esse copão marina aí Derrete na boca Igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega além de mim Me derrete na boca Igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se golpe As que não valem nada Que pena que cê é pra frente E na cama Cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo E na cama Cê tem talento Cê manja dos movimentos E aí ó Esse copão marina aí Derrete na boca Igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se golpe As que não valem nada Nós apaixonamos só Bora pica pau Bora pica pau Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Eu prometo te fazer feliz Erick Saluino Invertei Eu prometo te fazer feliz Alô Alex J.R.A. e potes J.R.A. e potes Seu coração Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de peste tempo Eu só de peste tempo Para Maurício Melo Frigorífico Apanha seu coração Apanha seu coração Pedro Não ama mais ninguém Amolece esse peito Meu bem Parceiro Tassi do Pará Fabrício Rocha Taligeão Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta por mim Eu prometo te fazer feliz Obrigado, viu? Tamo junto Tá cheio Bom demais Vamos fazer mais Vamos fazer mais Já aquela pegada pra galera Vai, vai Alô, Deavis Santos Alô, de Curi Todo mundo mãozinha lá em cima Vem comigo Como é que é, bebê? E ela tá soltinha Brotou na quebrada É bola na raba É só mina sensação As amiguinhas Desce no bar Vira safada Deixa louco de descer András da louco de descer András da louco de descer As amiguinhas que caíram par Vira safada Bora, Vitinho, Maceiro Bora, Vitinho Oh, de Curi E ela tá soltinha 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 E elas são ją E sensação E as amiguinhas que caíram par Bora, Neto, um, bora, Neto Olha o Curi Obrigado, vem pra ele Aqui, ó Cadê o Jorge Luiz, hein? Olha o Jorge Luiz Vou te pegar bolado É deixar no sigilo É vir pra minha base Então entra na nave Arranhou minhas costas É quando eu passei na tropa 13 no susote Natani Calone pitoso Healthy Natani Aí, passem lá Bora, Xandinho Provo internet Agora quero o tempo inteiro Sussurra baixinho Alô, bela CD Vai, bela Vou te pegar bolado É deixar na sigilo Alô, Renaldo, cd São 18 anos de sucesso, viu? Bora, galeguinho, aí, ó Gêne pra mim Sussurra baixinho Cadê o? Cadê o dedê, Inácio? Cadê o dedê? Gêne pra mim Cadê? Vê, não? Bora, galeguinho, aí, ó Bora, galeguinho, aí, ó Vou falar pra vocês uma coisa Quando se ama demais, o difícil é separar É quase que possível Toda noite eu dormo olhando a sua foto No passo a foto No passo a foto Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivos pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu dormo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E aí, Tavares, bora lá E quando isso acontece Você vai me aceitar pra sempre O que era distante vai ser Tão difícil De separar Com a água do mar E toda noite eu dormo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Um dia a gente há de ser feliz Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre O que é barrão do mistão? Bora barrão do mistão! Certa, galera! Tão difícil de separar Ai, 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 ai E quando isso acontecer Acontecer Dizer Tão difícil te separar Como a água do mar Veio os acessórios, pode ir embora, pode ir embora Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua E passa no nascer do sol Olha o que me aconteceu A gente se entende assim É pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem estar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem estar Mas eu gosto assim A melhor assistência pro seu celular é mais tec Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu Alex Faredão Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente... Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar E sem amar A gente se pega sem estar A gente se pega sem estar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente usa a cama só pra se usar Sem se apegar A gente usa como a sua prazer Sem amar Sem amar Quem tá apaixonado Tá tomando uma, levanta a mão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Da aliançada para vencer O que a gente quer Faz contar comigo o que deve É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas É amor da vida Te protejo, Jonas Te amo tanto A minha vida Sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Galeguinho, galeguinho, galeguinho Eu te amo tanto Galeguinho assim com a minha Para entrar já louco, para entrar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu, minha mulher Hoje eu sou seu homem, tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve Eu te amo tanto Eu te amo tanto Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Eu e você Já tava escrito Que maravilha, que coisa boa Poder estar de volta A oricuri Poder estar de volta Nesse festival de janeiro Depois de dois anos Sem a festa de janeiro de oricuri A saudade tava grande demais De verdade mesmo Agradecer aqui Meu prefeito, meu patrão Ricardo Ramos Pelo convite Pelo carinho Sempre teve comigo Pra mim é uma honra Mais uma vez Tá fazendo parte dessa festa Obrigado mesmo, tá Primeira dama Obrigado também Por todo carinho Ó Fala pra vocês uma coisa aqui Quem tá animado Esperando o carnaval aí Quem tá animado Esperando o carnaval Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha E o bom do festival de janeiro É isso Já é pertinho do carnaval Então você já vai entrando no clima Já vai se preparando E tem música nova pra vocês Tinha que ter Tinha que ter, não tinha? Ah Alô, mestre Dá pra curso, vai Essa daqui eu vou falar Até pro meu amigo Galeguinas Encomendas Porque ele ama Galeguinas Encomendas Nesse verão Nesse carnaval É putaria não Ou putaria sim É putaria não Ou putaria sim Os dois Vamos Ó O que vocês preferem? Putaria não Ou putaria sim Ó Ó Quem que é putaria não Levanta a mão Putaria não Ó Quem que é putaria sim Levanta a mão E dá um gritão O refrão dessa aqui é passinha Eu vou ensinar pra vocês agora E eu quero ver geral em peso Aqui cantando em Olicuri Presta atenção, tá? É impossível não aprender E já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado A mão em cima Vai, vai Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria não Putaria sim Pera aí Pera aí, pera aí E aí? Alex J.R.A. Tá bom ou não? Bora barrão do mistário Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Olha que já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado e a minha mente fica Brutaria ou não? Brutaria ou não? Brutaria ou não? Brutaria ou não? Beleza? Agora eu quero ver geral Geral cantando bem alto, tá? Canta o mais alto que você puder O mais alto que você puder Que já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado e curtir Faz assim, putaria Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim Tem que respeitar o único de Pernambuco Ai, já é mais um repertório novo Ô, solta aquela violinha assim, ó Alô, VNC Alô, Júlio, Júlio, Carolzinha, Maurício Melo Putaria sim, putaria sim, jamais Putaria sim, putaria não E já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas, mas eu sou casado e a minha mente fica Faz assim, putaria não Putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimili Que se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim E já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, a minha mente Não daria não, não daria sim Bora e vamo, bora e vamo Vê nos acessórios Não daria não Vem lá Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, a minha mente Não daria não, não daria sim, não daria não Não daria não, não daria sim, não daria não Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimili Que se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Olha, eu só quero curtir Mas eu sou casado, a minha mente Não daria não, não daria sim Não daria não, não daria sim Não daria não, não daria sim É só o que vai dar no carnaval É pra tocar no paredão Tocar aqui nessa região e não fazer essas músicas aqui Eu vou falar pra vocês Essa daqui lá do comecinho da carreira Vai, solta pra galera aqui, vai Eu vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei o que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai Transforma em lágrimas A sua roga, já virá no caída Vai, sente no peito A dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Com amor não se brinca Ai, 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 ai Agora é pode ir pra ter Ai, 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 ai É Liz, é Liz, é Liz, o Nick Sim É Liz, o Nick Ai, 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 ai O amor da sua Bora, Marcelão Bora, Marcelo Vai ter que entender O tempo passou pra você O que eu falei Alô, Jum Jum Bora, meu cantor Bora, Jum Jum Bora, Rafinha Bora, Rafinha Todo mundo tem uma saudade Boa na vida, não adianta negar Comente, tá? Você foi O meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato Não é mais Se transformou Numa saudade boa Que guardei numa gaveta Do meu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota A minha também Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor Faz bem Faz bem Mãozela em cima, geral e curica também é alto E pra um E se o amor é só um Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim E se o amor é só um Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Eu vou te levantar sim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Essa aqui o Maurício Melo gosta Essa aqui ele gosta Salta aí, vai Quatro horas da manhã no celular O que você tá fazendo, rapaz? Quatro horas da manhã Da online há vinte minutos Hipnotizada aqui Esperando o movimento seu Se não voltar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu estou sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu descrevendo Se eu for intermittent Se eu for recomendo O que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Bora Maurício Melo, vai A conversa termina Cadê tudo? Ela cedeu Eu respondo, tô sim O que você tá fazendo? Marcelão E aí, se me manda um sorriso Todo o meu juiz e a conversa termina Na minha cama, no seu lugar Quando eu toco essas músicas aqui, elas sempre pedem essa daqui, ó Essa daqui marcou a vida de muito casal Marcou a vida de muita gente que talvez não estejam mais em casais hoje, mas... Vale a pena relembrar Solta pra galera aqui, vai Vai! Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Você vai saber com quem Mãozinha lá em cima, pro lado e pro outro Eu tô no curí, meu Pernambuco Vem, vem, vem Tô louco Com um sorriso dela Eu tô largando tudo Para te arrumar Vá, vá, pio Vá, vá, pio Lá, então chora agora Lê o texto inteiro Pela bem sua boca Seu peixe desfusivo A noite pra ir com a moçada escrava Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Por você mesmo Se fosse por você mesmo Daqui a pouquinho tem meu parceiro safadão Vou me esquentar Fazendo mais ou menos assim, ó Vai, japa, galera, vai Tá com saudade? Pega o Guanabara, vai, vai, vai Oi, guri Davison, Luz, é o tu? Alô, Davison Tamo junto, papá E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Amor à distância Dá muita saudade Saudade demais Mudar de cidade Lá, 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 lá Meu parceiro, meu patrão Bruno Cosméticos E vem-se embora Pega o Guanabara e vem Ela que pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Eu cuido Alô, garçom no pipoco Garçom O garçom disse que vai emprestar o jato pra me levar pra casa Bora, garçom no pipoco Tamo junto É bom Alô, Felipe Farra, meu patrão Bora Mil desculpas Sucesso Me tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Amor à distância Alô, meu secretário, Fábio Rocha Yuri Fernandes Pedro Galé Aderson Guerra Alô, Aderson Guerra Deixa de cala o oficial Felipe tá vendo Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Pega o Guanabara e vem Alô, Gaspar Fala, vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Olha o cabo dos morangos Estourado Melhor, melhor É muito melhor Vem-se embora Que manda oito Vem-se embora Vem-se embora Com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Cuida de mim aqui Cuida do foco aqui Cê fala mal do meu bater aqui Mas adora comer no prato que cospe, né, Quinho? Bola de azuis Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que com eu Fica aí cuspindo no prato que com eu Pode falar Fala a verdade até hoje por mim tá Pode falar, pode falar Fala bebezinho que até hoje Beijinho na boca Bola de azuis, bora de queca Naquele jeitão Beijinho na boca Puxa meu cabelo Faz meu gostosinho Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que com eu Fica aí cuspindo no prato que com eu Fica aí cuspindo no prato que com eu Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Fica aí cuspindo no prato que com eu Fica aí cuspindo no prato que com eu Fica aí cuspindo no prato que com eu Pra botar no quadro Bora, barra o nome do Estado Bora, Felipe Taveira Bora, guerra, bora, guerra A gente sentada por cima Abimareu, bota Ave Maria, que tem gente sofrendo aqui hoje, viu Tem gente sofrendo aqui hoje, hein Mandei, tô com saudade, já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Estava no grau, até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Andrade Alonso Ah, chorão aí, viu menino Um áudio Nem quando eu andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou porque era meu Eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim O além dos partidos Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou o mar Enquanto andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu de sensação E o ladrão levou porque era meu Eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Adjadson, Rudinick, Heróis Eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ela tá solteira, mas ela tá carente de repou O cara não havia entendido mais Ela joga o voo fora, se malou Coração de genuíno, carinhão de beijo Não se apaixona por alguém nenhum Olha a sentadinha dela, hoje eu te amo Olha a sentadinha dela, eu vou aqui pra me calmar Pra abatar, pra abatar Olha a sentadinha dela, vai com gostosinha dela Eu tô até... Eu tô até... O cara não havia entendido mais Fica de repou Ela tá solteira, mas ela tá carente de repou A minha sentadinha dela, eu vou aqui pra me calmar Coração de genuíno, carinhão de beijo Vai já, juiz! Vai já! Olha a sentadinha dela, hoje eu te amo Ela tá solteira, eu vou aqui pra me calmar Coração de genuíno, carinhão de beijo Vai já, eu vou aqui pra me calmar Joga mais repertório novo pra galera! Mais repertório novo! Eu vou aqui pra me calmar 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 Olha aí, solta essa daqui pra nós, vai. Cadê a Luanzinho, pai? A Luanzinho, vai! Bebeza, bota o copo da gata, vem, vem. O copo do condão ela dispara. Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. O copo do condão ela dispara. E vem que hoje vai ser diferente. Eu sei que tu gosta, tá do meu lado e minha na mente. Hoje é parentão e rapariga. No teu copo a dose certa pra ti, deixa sapatinho. Vem que hoje vai ser diferente. Eu sei que tu gosta, tá do meu lado e minha na mente. Hoje é parentão e rapariga. No teu copo a dose certa pra ti, deixa sapatinho. Para que vem que hoje vai ser diferente. Eu sei que tu gosta, tá do meu lado e minha na mente. Bebeza, bota o copo da gata, vem, vem. O copo do condão ela dispara. Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. O saco tá o copo da gata, vem, vem, vem. Com a mão do condão ela dispara. Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. Louca pra sentar ela não vai. Quando tá com a balinha na mente, na mente, na mente. Quando teu copo a dose certa pra ti, deixa sapatinho. Fala que vem, hoje vai ser diferente. Eu sei que tu gosta, tá do meu lado e minha na mente. Hoje é parentão e rapariga. No teu copo a dose certa pra ti, deixa sapatinho. Andrade! É que hoje vai ser diferente. Eu sei que tu gosta, tá do meu lado e minha na mente. Andrade Alonso! O saco tá o copo da gata, vem, 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 vem. Como o condão ela dispara. Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. Louca pra sentar na minha vara, vem. O saco tá o copo da gata, vem, vem, vem. Vem! Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. Louca pra sentar ela não vai. Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem. Amiga, não tá dando pra esconder, eu não tô bem. Acho que a gente descuidou e foi além. Aquele abraço virou beijo e me cegou. Não controlei os meus instintos e rolou. Amiga, não tô dando fora no seu coração. Nós estamos misturando amizade e paixão. Amizade e paixão. Vem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar das pedidas e sair. Vou levantar, fugir, tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta desfaçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Se é a pessoa certa, mas na hora erradar. Não vou negar que você tem saudade sua. Eu posso virar, me declarar pelos mares das ruas e esculpir o seu rosto na lua. Amiga linda, quem sabe um dia eu virei amada minha. E sabe um dia eu virei amada minha. Amiga linda, quem sabe um dia eu virei amada minha. Amiga. 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 Olha, tem outra música aqui Sempre que eu canto Amiga Linda O pessoal pede essa daqui acompanhada Solta essa daqui, vai Vai Oricuri conhece bem essa daqui Olha, fica bem Olha, fica bem Olha, fica no alumínio Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar E o seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Estamos sós Onde eu reparei no seu E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo Bora, David Télez Bora, David Télez Tem algumas outras músicas que eu coloquei no meu repertório uns anos atrás E essa daqui é uma delas que a galera pede muito Solta aí, vai Essa é feroz demais Agora, Senhor Bora, agora O nosso egredor deve estar com o mendigo Os nossos pratos com a senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discursos Porque a gente jogou do fora E o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve E o nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Oh, 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 oh E peraí, será que eu tô ouvindo oi? De quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta-posta na minha cara Mas não foi você que falou oi Você lembra, né, Jorge Luiz? Achou que terminar comigo era o Romel A nossa ideia curtiu a liberdade no fim de semana Achando que ia me esquecer Só me encadei, cadê o meu? Nessa hora o coração respondeu E lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, vem o outro de mim Vai ter saudade, fez tudo ao contrário E o contrário de hoje é tchau Ah lá, lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, vem o outro de mim Vai ter saudade, fez tudo ao contrário E o contrário de hoje é tchau Foi mais, foi mais Alex, J.R.A. em pó J.R.A. em pó É música que você curte, né? Jonas esticado E Carolina foi pro samba A rica dançada, xim André Jalô! Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Ah, 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 ah Carolina É Carolina É Carolina É Carolina Ah, 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 ah Carolina Gente que não tá dançou E nesse dia quem dança Só por causa do cheirinho O galeguinho já Galeguinho já se comenta Vai ao fã de Deus Ah, 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 ah Carolina Carolina Ah, 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 ah Vamos lá, Carolina Fala quem foi chegar no delegado Carolina E pra olhar pros que dançava O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Vai Carolina Vai Carolina Vai Carolina Ah, 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 ah Carolina É Carolina Cadê as loiras, ruivas e morenas Aqui do meu Pernambuco Alô, recorri Esse aqui é o sucesso dele Josué, a mão de faixa Estoura E hoje em tempo a roda e piseira A noite toda eu quero ver Marcando o céu, meu bater Hoje em tempo a roda e piseira Cachaça e rapariga até o dia Chama, chama aquelas que elas vêm Quero ver você dançar, 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 dançar Chama, chama aquelas que elas vêm Toca a porra, eu quero ver você dançar Aqui, você dançar, dançar, dançar الم Vai Carolina A loura a moreninha, À loura a moreninha, À loura a moreninha, à loura A moreninha, à loura a pisteira pra 축in with the famous Aboa a moreninha, ao dia protagonist Que que é isso oricuri Ave Maria, rapaz Solta esse daqui pra galera, vai Terminar de arrebentar com o coração do povo, vai Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente tão assegurado no momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará Agora, olha você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara ali De problema eu tô agora Igual eu tô agora Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente tão assegurado no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% Para que não é melhor a gente tão assegurado no momento Para que eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Se vale a pena A gente se beijará Agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois joga fora Você tem cara de problema E de problema eu tô agora Quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijará Agora E depois joga fora Você tem cara de problema E de problema eu tô agora Só quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Valeu Marcelão Meu cabrão Eu quero um corpo e caber de graça durante um ano Viu? 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 Aí, tá intimado, hein? Ah, rapaz Aí, vou botar meu irmão pra cantar agora Dá pra ver se dá pra cantor, né? Será que dá pra cantor? Dá, já deu Tá na tela já? Peraí, peraí Então vamos fazer um repertório novo ensaiando? Peraí, ó Será que sai, hein? Vou falar pra vocês Se eu errar, ignorem, tá? Repertório novo ensaiando em primeira mão Pra galera de Ouri, Curi, Pernambuco Solta pra galera Vai, Imelotá É pra estar de novo A galera, cê, paga A galera, cê, paga Paraná Tô tatuada Paraná Puta participan Paraná Não toma, 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 não Tô tatuada, puta rara Tô tatuada, puta rara Tô tatuada, puta rara Tem lábina que a balança, tô tatuada Puta rara, puta mexicana, tá tatuada É ensaio do relatório novo! Amém. Dá pra tocar no party Quem tá solteiro levanta a mãozinha e dá um gritão Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima E dá pra tocar no party Quem tá solteiro levanta a mãozinha e dá um gritão Fala Yuri Fernandes, da secretária do Pabro! Fala que hoje é Guiá de Bagacena E chama a galera de cair na bebedeira Hoje é Guiá de Bagacena E chama a galera de cair na bebedeira 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 Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por 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 mim Oh, 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 oh Bora lá, o canidão, bora lá, o canidão Ave Maria, meu Deus do céu Só vem, vai! Oh, 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 oh Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra eu te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrega minha vida toda em suas mãos Abra todas as portas do meu coração Vendo, vendo a volta a qualquer parada Oh, 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 oh Por essa paixão Fala aí, meu Deus, e comi! Eu tô comi Oh, 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 oh Ai, meu Deus, amo você Bora, bigode! Ei, ei, ei Ah, você tem gato branco nesse meu coração Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Porra, tiquinho, é tanto amor Bora, Alex, paredão, Alex, paredão Você tem gato branco nesse meu coração Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até De mim Ai, coração Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe dar valor ao meu amor E que me queira melhor Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Vitor Bezerra Vitor Bezerra Aposta alguma Você, Eva Tudo aconteceu Não fui Nada mais Que um dedrão na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Vitor Bezerra Vitor Bezerra Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira melhor E que me queira melhor Não tem mais volta Foi ponto final Que quebrou o cristal E não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Amestrado Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que me queira melhor Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Feliz Que quero cuidar daquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Que me queira bem E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair e vou beber Meus amigos já estão na vara Vou sair no rodo pra passar Não me importa o que diga eu não vou voltar Adeus com a sua vida eu vou por ti de cá Beijo pra vocês Tem que aparente a noite Tem que aparente a noite Tem que aparente a noite Sra pedra, marikte o sal Tem que aparente a noite E os teus pais não me aceitam E já estão na balada No rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Eu vou meter no louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus cu da sua vida Já não sei lá em cima quem tá solteiro E vem comigo Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Agora eu queria chamar um conterrâneo meu Cabra gente boa demais Pra cantar uma música comigo aqui agora Meu parceiro, meu patrão João 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 Vem pra cá papai Valeu João Vem pra cá Que saudade que eu tava de tu Quero mandar uma alusão ali pro meu sócio Quequinha Ele subiu, ele tava aqui O quequinha nesse instante Alex Paredão Raião, toda tu mano Tudo da minha infância Tô de volta a Uricuri Primeira vez que eu estive com a Uricuri Foi em nome de Vinicius Joias Aqui nesse mesmo local João João e Felipe Amorim E tô feliz demais de estar de volta contigo Tamo junto, véi Tamo junto Bora fazer a galera se divertir ainda mais Solta pra galera, vai Puxa papai Raião, Jaião, Jaião Raião, Raião, Jaião E tem um milhado e pitiletto Tomado assim mudou com a cobertura Eu conheço essa nova encrenadora Ela tava de boşão Toda na vez que eu dava E o povo comenta Agora conversa da Uricuri Agora tem carros de luz no céu Quem gosta é Maurício Mello Maurício Mello, lindo Ai meu Deus Essa noventa em ônibus Olha o rebato que chora esse cicleta O viviado que te mete Donata se mudou pra comestura Maçã Ela morra pra nadar A nova de busão Do nada venceu na vida E o povo comendo Devaram com que essa noventa Agora tem carro de luz Com o celular da maçã Ai meu Deus Essa noventa em ônibus Me ajuda estrapar Com o povo pra me treinar Ai meu Deus Essa noventa em ônibus Que banda essa meu filho Alô Filipe Caminhão Alô Fito Bagará E o Rio Plano Alô Filipe Caminhão Alô Filipe Caminhão Alô Filipe Caminhão Vamos fazer o trecho daquela música que eu sou fã Que eu amo demais Simbora João Matheus Essa aqui é tua preferida Mauricinho também Mauricinho ama ela Solta Solta pra nós aqui vai Eu sou fã dessa daqui Todo mundo é fã Todo mundo é fã Eu vou esperar você vai Eu vou ver seu o brilho Pra se formar bem nada mais A sua roupa se abra Que dá volta Que dá volta Da sincante no peito Não dou o que não dá Mas machuca mais Do que toca ferida Eu vou ser mais Você vai perceber Jajam E com amor não se brinca Ai 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 E você perdeu o amor nessa vida Ai, 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 ai Aderreca a ida Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender O tempo passou pra você Que com a dor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor nessa vida Ai, 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 ai Para a guerra, para a nossa guerra E a tua vida A nossa guerra, para a nossa guerra O parentalzinho Porque com a dor não se brinca O烈 eu telefoncai E o tempo passou pra você E o tempo landlord você pode Para não se boicardir Você pode escrever Com a mão não se brinca de jeito nenhum Nunca, nunca Chore de nitpreula Dia não nos abri A vida não se brinca Ou beberam Meu amigo, meu irmão, tamo junto Tamo junto velho, muito sucesso pra você Deus abençoe sua vida, sua carreira Que a gente possa estar junto aí muitas vezes Tamo junto meu irmão, obrigado sempre Valeu, tamo junto Sucesso John John Ó, peraí, 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 peraí Vamos, aproveitando que o John John puxou essa música ali Tem uma galera aqui pedindo Uma música nossa lá do DVD de Brasília E eu quero cantar demais aqui pra turma Uma música linda demais Tem gente querendo fazer pedido de casamento aí, é? É o pedido de casamento, é? Ou não? Ó, acabou com a surpresa Calma aí, calma aí Solta pra galera aí, vai Essa daqui é linda demais Vai Gente Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender É melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim E espera um pouco aí Oi, Curi Eu tô aqui O nosso namoro Tô me segurando Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar? Ave Maria Bom demais Faz mais uma nossa pra galera aqui, vai Só pra matar um pouco da saudade Do Jonas Intense Vai Que poderia ser a gente Dividindo esse sorvete Deitado em um sofá Escolhendo o seriado Pra assistir sem reclamar Que hoje não tem Que poderia ser assim De casa pro trabalho Do trabalho pra sua casa Morrendo de saudade Mas nessas leites viradas Dentro do DRT o celular Pra no final da noite dizer Que se é András da louça Nem tá feliz nada Nossa, cê lembra, né? NNC2 Três até quatro Ainda tá me maior Errador Poderia ser a gente Mas cê não tá agora Ainda bem Eu quase jogo o amém Olímp宮 Olímp宮 Poderia ser o malרב ? Bora raião Bora raião E ainda bem Eu quase jogo o amém л que Chamo junto E essa daqui, e essa daqui, ó Olha a cabeça pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Me bebo louco, mas eu tô largado Na noite e dormi O freezer tá lotado, é nem gelado Já mandei limpar a piscina Liga o paredão, vai! Liga o paredão Chama você no paredão De vez de festa, não Se foi batirando, anda Nasce o mês de outubro Se foi batirando, vencina A minha dinheiro é louca Se foi batirando, anda A gatinha é tudo louco Se foi batirando, anda A gatinha é tudo louca Essa daqui pro caba que tá sofrendo de amor não tem igual Solta aí, vai! Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Se você tá comigo Pra te amar pra me seria Pra te amar pra me seria Pode estar contigo Todo dia Poder te pente a nota E fazer valer A pena moda a gente Por amor eu fiz E farei, e farei tudo que eu Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última semana A nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças que eu queria Te amar, te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo de filipaveira Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A pena moda a gente Fazer valer Você quem brigou de amor me deixou de lado Agora desiludindo o que é que eu faço Te ama tanto quando eu, o meu fracasso Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falo coisas sem sentido, nada é tão normal E eu acreditando nas promessas de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brigou de amor me deixou de lado Agora desiludindo o que é que eu faço Foi meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Foi seu amor falsificado Você quem brigou de amor me deixou de lado Meu fracasso Tô cansado de mentiras Foi seu amor falsificado Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Pra eu tocar no paletão Olha, curi Eu vou plantar a terra pela minha pegamina Olha que tipo das mania, vou ficar pra lá atrás Olha, eu vou te levar pro céu Ah, ah, pra fazer vuelo Olha, eu vou plantar a terra pela minha pegamina Olha, eu vou plantar a terra pela minha pegamina Olha, eu vou te levar pro céu Eu vou te levar pro céu A dois, a família O esporte da sorte Piscopado Pega a visão, olha aqui de puta as mania Eu chego a baladão, tem menos de um minuto Vou te levar pro céu Vou te levar pro céu Pega a visão, olha aqui de puta as mania Pega a visão, olha aqui de puta as mania Eu chego a baladão, tem menos de um minuto Vou te levar pro céu, vou te levar pro céu Sou profeta, fica no rosto Tchau! Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Alô, alô, Rucuri Alô, meu perra do gol 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 Tanto pra mim, vai. Chega dali, chega dali. Meu dita, meu dita. Vamos aqui, Luz. Quem tá curtindo aí, levanta a mão e dá um nitrame aqui pra nós, oricule Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim Já deu meia-noite, eu só quero curtir, mas eu sou casada, minha mente vem Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria não Joga pra galera, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Para quem já dormiu a noite, eu só quero curtir Olha que eu tô em oligone e a galera faz assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malafarrilhar com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim E já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas, mas eu sou casada de... Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não É pra tocar no bar Eu vou zoar aí, bebê, eu vou lotar uma van Quem tá curtindo, joga a mão e tira o pé no chão Hoje tem barra, eu vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamboca mais Já preparei, abasteci, a geladeira tá entupida Agora, o movimento vai ser bom demais, vai ser bom Vai balançar Fazer zuzum Não tem hora pra parar Pra se despedir bonito, joga a mãozinha lá em cima Tira, 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 tira É, vou zoar aí, bebê E levar Oricuri Que é pra gente beber Paradeiro foi espalada Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Um beijo pra todo mundo Até a próxima, se Deus quiser Valeu, Oricuri Até a próxima Valeu Obrigado Quem gostou levanta a mãozinha e faz barulho aqui pra lá Muito obrigado, polícia militar Muito obrigado Pela presença e pelo carinho de cada um de vocês Aproveitei muito o show do meu passado safadão Valeu Valeu, Oricuri Valeu Valeu Beleu Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Quanto por nosso povo que está cada vez mais orgulhoso e hospitaleiro A evolução de Ouricuri acontece todos os dias e a cidade vibra com cada boa notícia Com cada nova conquista e investidores que chegam acreditando em nossa terra Em cada rua, em todos os bairros, a cidade ganha roupagem nova e evolui com a requalificação e construção de novos equipamentos públicos São creches, novas escolas e sal Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Chama na pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar gostoso Chama na abração Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Na minha frente, meu amor, Deus Mais devagar as suas revoadas O que não para, só ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo do seu lado Eu não tô solto Eu não tô solto Vai entrar forte E não parar Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Porque ele é todo seu, é todo seu Nada é meu, é todo seu Eu, 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 eu Porque, porque, porque ele é todo seu É todo seu, e nada é meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas retuadas Porque não para, só ainda é seu Não, não faz pra nada Seguro o defecê-lo Eu não tô pronto, ela tá fora Eu não vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto